E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No Rolê com o Wander. Bom galera, hoje eu vou trocar o farol da Pop, farol não né, a lâmpada do farol da Pop, que queimou a alta né. E também vou trocar a iluminação do painel por dead. Vou mostrar pra vocês que é bem facinho aí, bem fácil trocar da Pop, dá pra fazer na casa. Vocês vão precisar só de uma chave Phillips e um Allen 5 né, não um Allen 4mm na verdade. Eu estou usando uma chave Torx, que é uma T30, beleza? Primeiramente pessoal, vocês vão ter que tirar essa cadenagem preta aqui. E eu não tiro, eu só afasto as vermelhas, ambos os lados. Beleza? E tirar esse pininho aqui embaixo, esse aqui, pra poder separar as cadenagens. Pra tirar essa cadenagem preta aqui pessoal, é só puxar aqui ó, vamos ver se eu consigo fazer com uma mão. Aí, aqui ó, puxa pra baixo e puxa pra trás. Aliás, puxa aqui ó, coloca lá, puxa pra baixo e puxa pra frente. Mesmo lado desse aqui ó. Vamos ver se eu consigo, com uma mão é difícil. Aí, saiu. Beleza? Bora pessoal, tem um pininho preto aqui ó, deixa eu ver desse lado aqui, tá melhor pra ver. Tá vendo? Apertou o ladrinho, viu que ela afundou, é só puxar pra fora. Aqui ó. Tá? Aqui embaixo é o mesmo, mesma coisa. Tem outra aqui ó. Só apertar pra dentro. Se não der, pega a ponta aí da Philips, uma pontinha, apertar ele pra dentro aqui, que ele já vai sair. Tá vendo? É uma travinha. Pra voltar, é só você apertar ele aqui de volta. Vamos ver aqui ó, tá vendo? Por final ele vai tá assim. Pra soltar você aperta aqui, ele aperta ele pro fundo. E pra voltar, pra você pôr de volta, você deixa ela com o pininho, deixa ele com o pininho assim ó. Tá vendo? São três pininho, são um aqui, o outro aqui, e o outro aqui embaixo. Aqui você já pode soltar a carenagem, tá vendo? Vamos soltar isso aqui também. Agora pessoal, tem esse parafuso, o Allen, que é aqui né, pra poder afastar, pra poder afastar as carenagem vermelha. Eu uso uma chave em torques, porque eu não tenho a Allen aqui em casa, mas dá pra desrosquear. Aí. Já era. Pra afastar a carenagem vermelha, você pega aqui ó, não tá vendo o cantinho? Dá uma puxada ele pro lado, que já vai desprender. Beleza? Aqui também. Vai, destraga. Aí. Dá um pouquinho de trabalho, mas vai. Aqui no meio também. Eu só indo abrindo, abri ele ó. Com a mão é meio difícil, mas... Aí, foi. Tá vendo? Eu só, só afastar ele, pra poder ter acesso à lâmpada do farol ali dentro. Olha aí o chassi da moto, tá? Inteirinho até agora, sem problema. Sempre fico olhando pra ver, se é uma parte de trinca, alguma coisa aqui. Até agora tá filé. Então o plug é esse aqui da lâmpada do farol. É só puxar, ó. Dá um pouquinho de trabalho. Com a mão ainda. Aqui é uma borrachinha protetora. Vocês puxam fora. Tá? Uma borrachinha protetora. Aqui, galera, ó. É simples. Tem uma perninha aqui, ó. Que é a trava da lâmpada, tá? Deixa eu ver desse lado se fica melhor. Aqui é uma travinha, uma perninha. Vocês vão apertar. E puxar pra cima, tá vendo? Aperta e puxa pra cima, ela já vai destravar. A lâmpada. É só puxar fora a lâmpada. A lâmpada que eu vou usar é essa aqui, pessoal. A Philips H4 3535, modelo original, tá? Eu não vou pôr de LED, porque todos sabem que LED ainda está proibido usar em moto, né? Então, como eu sempre viajo, eu sempre pego, passo imposto de policiais aí, eu acabo tomando uma multa de bobeira por causa de uma lâmpada de LED. Então eu vou usar isso aqui. A Philips original. Uma coisa importante, pessoal. Na hora que vocês forem pegar a lâmpada, não pegue no vidro da lâmpada, tá? Vocês vão olhar aqui, ó. Olha o vidro da lâmpada aqui. Não pegue no vidro da lâmpada. E sim, pegue na sua perninha aqui, na parte metálica da lâmpada. Não pegue no vidro. Aqui é a lâmpada. Se você tocar na parte do vidro, vai acabar danificando a lâmpada. E vai acabar queimando em pouco tempo de uso, tá? Pra instalar, é só fazer o serviço inverso, né? São três perninhas, a lâmpada, tá vendo? As duas que são mais próximas ficam pra baixo. Você vai lá e encaixa. Fecha. Tá? Deixa eu colocar aqui, com uma mão só é difícil. Aí, encaixou. Tá vendo? Encaixou a perninha. A travinha. A travinha vai aqui, ó. Tá? É só você encaixar de volta lá, onde você tirou. Pronto, já ficou firme a lâmpada. E a borrachinha. Tem uma borrachinha de proteção. Pra não entrar água, vem escrito TOP aqui, tá vendo? A parte de cima, TOP. TOP é virado pra cima. Coloca essa parte virada pra cima. Sem segredo. Aqui. Uma mão que é difícil. Olhar a câmera. Tá? Aí, encaixou. Beleza. O plug, não tem segredo. São três perninhas. É só encaixar do lado da lâmpada. Aqui. Empurrou. Viu que tá firme. Já era. A parte da lâmpada instalada. Tem o farol baixo funcionando. O farol alto funcionando. Beleza. A parte do farol está completa. Agora, vamos trocar a lâmpada do painel. Por LED. Pra trocar a lâmpada do painel, pessoal. São três parafusos. Vou ter que arrancar essa parte de cima do painel. É um aqui. Tá? Outra aqui. E outra aqui. Tá? É só tirar esses três parafusos que o painel vai subir e vai ter acesso mais fácil que o soquete da lâmpada pra trocar. E aí, os três parafusinhos removidos. Três parafusos Philips. Precisão erguer. Só erguer o painel aqui, ó. Vai ter acesso mais fácil. Tá? Aqui, pessoal. São vários fios, vários soquete, tá? Aí, o que a gente vai tirar é só esse aqui, ó. Que é o amarelo com a lista verde. Que é a luz do... Que acende o painel. A parte do velocímetro. Não é só puxar ele pra baixo. Esse só que é o que tá cobrando. Peraí. Eu vou tirar aqui e eu já volto. Então, eu tirei fora aqui o plug, ó. O soquete da lâmpada é só puxar fora. Tá vendo? É uma única lâmpada que acende o painel inteiro da Pop. Aqui na parte do velocímetro, tá? É só puxar fora. É uma lâmpadinha T10, ó. Lâmpada comum. A lâmpada de LED é essa aqui, ó. Você encontra aí qualquer oficina. Essa aqui eu comprei no AliExpress. Um saquinho com 20. Paguei 10 reais na época. E tem um monte aí. Nem tô usando. Beleza? Pra pôr, é só pôr de volta aqui no soquetinho. E instalar. Olha aí, pessoal. Ela tá acesa, ó. Tá? A de LED. São... 2, 4, 5 LEDs. Uma lâmpada. Aí é só pôr de volta. Acachar ela de volta. Vou tentar encaixar aqui. Essa aqui não tem problema tocar, tá, pessoal? Igual a lâmpada do farol. E vamos ver como é que ficou. Agora não vai dar pra enxergar. Mas eu posto um vídeo de noite. Então aqui é só montar de volta, pessoal. Tá feito o servicinho aí. Troca da lâmpada do farol. E a troca da lâmpada do painel. Beleza? É só montar de volta e acelerar. E aí, vamos lá. E aí, eu vou. E aí, eu vou. Bom pessoal, depois de ter colocado essa parte da carenagem, pra por esse pininho aqui é bem simples, ó. Tá? Tá? Vocês vão pegar o pino assim, né? Ele afundadinho. Vocês vão pegar aqui, ó, e só apertar o pino de volta, vai dar um clique, vai tá pra cima, vai tá no meio, né? Vai tá rente aqui. Vocês vão apertar mais uma vez, vocês vão pular pra cima, tá? Aí aqui que é a hora de pôr o pininho preto. Vocês pegam ele aqui, colocam ele de volta e só apertar. Deu o clique, já era, tá encaixado esse pino. Tem gente que acaba quebrando isso aqui porque não sabe pôr, é bem simples. Aqui embaixo também é a mesma coisa. Colocou, ó, tá vendo? Essas duas carenagem tá juntas. E é só apertar. Pronto, tá fixado. Carenagem preta, pessoal, tem duas presidinhas aqui, ó. Duas brancas, tá? Ver se eles estão no lugar, ver se estão certinho, tá? Vai encaixar de volta. Pra encaixar, tem essas duas perninhas. Vocês vão encaixar aqui, ó, esses dois buracos aqui, de cada lado. Encaixa aqui, ó, tá vendo? Encaixou. Encaixou, só empurrar. Já, tá vendo? Já encaixou de um lado. Do outro lado, mesma coisa. Encaixa aqui e empurra pra cima. Fixadinho. É só isso. Bem simples pra desmontar a POP. É isso aí, pessoal. Bem simples a instalação e a troca da lâmpada aí do farol e da lâmpada do painel. Beleza? Espero ter ajudado aí muita gente aí a trocar a lâmpada do farol aí do painel. Beleza? É isso aí. Se você curtiu, deixa o like. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.